Fala moçada, bora lá. Até que fim vindo o famoso boqueirão no caiaque. Eu sempre quis vir para esse lugarzinho aqui. Cara, longe, longe eu pensei que era mais perto. Vim guiado pelo tour de GPS, achei longe. Um pedacinho de carroçal até é bom. Mas enfim, os pontos são muito bonitos, muito bonitos. Para atrair principalmente. Vou estar usando aqui os três equipamentos. Vamos ver aí o que vai dar. Amanhecendo o dia, ainda vai dar às seis horas da manhã. Cheguei e saí cedo de casa. E provavelmente a imagem vai sair meio escura, porque meu celular não grava bem pouca luz não. Vamos embora lá. Sai peixar e eu vou voltar com o serviço. Vamos cá, rapaz. Fique-se zangada. O que é que é tu, hein? Caraca, velho, é um tucunaré. Pensei que ia pegar uma traíra logo de cara. Olha aí o que foi que apareceu aqui. Primeiro peixe do dia é um tucunaré. Tá com a garaté. Não tá tão... Meu Deus do céu, que tanta estrutura é essa? Acho que eu vou jogar água na câmera. Olha aí. Comecei do dia logo. Primeirinho do dia, Rafa, um tucunaré, rapaz. Na superfície. Pena que eu não tava filmando a batida. Tão fraquinho, não tava batendo nada. Aí resolvi não filmar. Calma aí, cai dentro da água não. Meu Deus do céu, que tanta estrutura é essa? Tem mais água do que no Taquara. Pronto. Agora vocês não têm ideia do tamanho. O tapetão de... De água que tem embaixo aqui. Olha aí. Já um amarelinho bonito. Primeirinho do dia. A jampemino. Pensei que era traíra, velho. Tá dando uns arremessinhos aqui, não tava batendo nada. Aí eu não tava filmando. Olha lá. Simbora, garoto. Olha, comecei bem. O carro tá bem aí, galera. Mal saí, hein? Mal entre ele. O carro tá indo bem pro ponto, velho. O carro tá indo bem pro ponto, velho. Ah, o carro tá indo bem pro ponto, velho. Tem um peixe seguindo ali. Por que que ele não quer entrar nessa? started na mesa. Ok, acho que... Tchau. Tá dando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera, vou apelar aqui para a minha água aqui. Ah, caralho, soltou. Soltou de novo. Buspado trigo, velho. O peixe está todo fora da estrutura. Joguei a coluna, não bateu nada. Pegou. Meu irmão, atraíram nessa profundidade aqui. Deus me livre, como diria o Alexandre. Vem cá. Eu gosto de ficar assim com... Essas iscas saem bem na cara da gente. Ah, nem é grande. Traíraminha. Na réptil. Saiu. Olha. Ih, está traído daqui. Acabei saindo, pessoal. Está com o lar. E vim mais para fora. Realmente o peixe está aqui fora, viu? Fora da estrutura lá. Olha. Não sei se vai rebater na superfície. Olha. Outra aí. Olha. Ficou na areia. Ai, não quero invadir o ponto, não. Olha. Vou ver se eu consigo apoiar em uma capinzal desse para poder ficar remessando, senão vou espantar tudo. Extraíra. Ela está feliz. X-Rapzinha da China. Olha aí, Luiz. Tem que guardar essas iscas. Ganhei de um colega. Deixa eu botar aqui para testar. Olha o tamanho do bichinho que saiu nela. Olha essa isca, galera. É barata, né? Saiu R$3 uma isca dessa. Mas a garaté dela é uma porcaria. Eu usei ontem. Tirei da embalagem ontem. Usei. Guardei. Hoje já está enferjando. Caraca. Acertei um grande aqui agora, viu? Solta o meu. Ai. 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 Caraca. Santraia. Com o Nareve, hein? Ai. Charuto. Por isso que ele está bravo assim. Não, mano. Não peima do caiaque, não. Vem pra cá, meu filho. Vem, vem. Vem. Eu sei que tem medo de pular dentro do caiaque. Cheio de isca aqui. Aí, pô. Calma. Calma, calma, calma. Pronto. Olha isso. Se não tivesse com salva... Salva o alicate aqui, ó. Cordãozinho pra salvar. Alicate. Tinta-se embora. Onde foi que ele botou a repturzinha dourada? Cara, que isca linda. Que isca linda. Como eu disse, comecei a pegar aqui mais ou menos o jeito que esses peixes clonam. Besteira aqui, percebe. Olha aí. Baita tucunarela. O vento está me levando. Deixa ele brincar aqui um pouquinho. Se ele não se soltar. No alicate, quero tirar uma foto dele. Tá aí, rapaz. Tirei uma fotinha com o rapaz. Agora ele vai pro lugar dele, né? Isso. Galera, ficou bem mais chatinha agora. Começou a ventar. Ficou bem mais chato pra pegar os bichos. Saí. Pegar apoio, tá lindo. Deixei num carro. E agora eu tô tentando aqui de novo. Pronto. Saiu. Melhor do que eu queria. Era um casal, mas o outro acho que pegou o bico. Tu vê, filhão. Tinha vindo duas vezes no giga. Filhão. Opa, isso é bonitão. Tinha vindo duas vezes no giga. No shed, quer dizer. Big red, né? Bateu, bateu, não fez gol. Aí a destróita não... A destróita não aguentou, né? Ó. A maioria dos machos estão tudo com a cruta grande. Estão reproduzindo. Com certeza. Calma, olha aí. Acabei de tirar. Aí macho. Se grampinha na toa. Se mexe não, vai. Pronto. Ó. Machão lindo. Calma. Pronto. Seguiu, 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 seguiu. Rebatei quase nos meus pés. Ô, jumento. Jumento é mais que o outro. Ai, rapaz, vai pra aí não. Vai pra aí não, vai pra aí não. Vai pra aí não. Não vai pra aí não, cara. Faz isso comigo não, vai. Olha aqui, olha o cara, que isso aqui parece que é mais... Olha, se ele enganchar nas... Estrutura aqui, eu tô lascado. Já enganchou, né? Calma. Calma, mas vai lá, vai pra aí novo. Abre o bocão, vai. Caraca, só tem. Só tem do que não é macho aqui nessa turma, né? Tá sangrando aqui. Mas eu acho que... Caraca. Caraca. Vamos, moçada. Tô olhando aqui. Isso aqui, infelizmente, quebrou uma das guerras. Lá dentro da... Dá pra dar um foco aí pra vocês, ó. Isso aqui eu não vou soltar, não. Não adianta. Hum, a boca do peixe, ó. Olha aí. Isso é menoso, né? Vem cá, vem. Vem cá, rapaz. Deixa que isso aí. Meu Deus do céu. Galera, eu ia mostrar pra vocês um detalhe nesse peixe. Peixe estupidamente pequeno. E já crescendo a calombina cabeça. Acho que o peixe aqui tá sendo obrigado a se reproduzir rápido. Acho que aqui eu vou pegar o tomachão bonito. Quero ver só. Tá dizendo. Nada aqui. Nada cá. Não, rapaz. Não, não, rapaz. Não, não, rapaz. Isso tudo não. Vem cá. Eita. Ah, eu tenho que ir mais pra ali. Ai, não. Fica, cara. Vai me machucar aqui. Não, cara. Não, não. Não patina. Vai colocar isso aqui na minha cara. Pronto. Aqui. Acho que aqui é uma fêmea. Olha ali. Olha a traíra. Acho que aqui é uma fêmea. Até que aqui é uma fêmea. Calamou de soltar, mulher. Fique bravo comigo, não. Com o rolo e soltar, ó. Depois você me agradece. Quando eu vim outra vez, você pega na isca de novo. Eita, caralho. Isso ficou bonito. Pronto. Olha lá. Tá com o rabinho pro lado de fora ali ainda. Até um peixe piado. Ah, haha. Entrou na superfície. Entrou na estreia. Eita, é grande, velho. É não. Acho que o peixe aqui tá todo num padrãozinho só. Olha que isca, cara. Que pintura de isca, cara. Apaixonado por essas estreias. Calma. Não se bate. Calma, macho. Outra fêmea. Você ainda começa a não aparecer. Mostra pra vocês aqui. Tá ventando. Imagina aqui não tá ventando como é que não deve ser na superfície. Olha que pintura de isca, cara. Tá todo. Dá até pena. Tá. E aí... E aí... Deu para acordar elas Deu para acordar elas Vamos ver se a gente tiver uma traíra Não sei mais onde é que vai ter traíra Você vai um pouco mais para a frente Uh, rapaz Pegou Parece que estou com maré Ah, fila da mãe Ah, acho que a traíra mesmo Puxa, 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 puxa Quero ver um pouco na cor não Caraca Eita Caraca O cara que eu estou com uma lesão grande Está aqui debaixo de mim Ai, ai, ai Até que foi na catosilha Ah Saco Ai, soltou não, velho Soltou agora Ah Ah Caraca Deveu o bicho de mim aqui A grande do mundo Apareceu ela Ah Ta sonando A pele sonando Se o sol passou Olha lá É uma porra ainda É uma índia Passando agora até aqui Ainda aqui Ah Vou deixar ela fazer merda ainda Se quiser Ah Meu Deus Deixa a bicha enganchar a risca Deixa eu tirar logo Deixa eu tirar logo Isso ai O remo é ultimo de várias formas Duas vezes que eu tiro errado Às vezes que usando o remo Ó Ó Ficou, mulher Precisa dessa Futrica toda Precisa não Não aparecendo Calma Calma, mulher Dá Tua que molhar a gente doa Tua vida Meio desgraçada Ela corta meu líder Entrou Entrou Letraíra de novo Quer ver? Ih Rapaz Chegou 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 a fonte da bicha O bota É O bota alto é raro Só na batida Ai 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 Na repto Repto da Furi Ai galera Já soltou a repto com anzol online Olha 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 Vai Bom rapaziada eu vou Parar esse vídeo por aqui Para esse vídeo por aqui A bateria já tá pra acabar E eu vou me divertir mais um pouquinho agora né Pega a mão uns peixinhos aqui Vesca a mão um pouco Mas agora Não vou mais filmar Beleza Olha Se eu pego o marrom aqui na Na repto Olha Soltou Muito atraído Muito atraído Olha Pegou É Daqui Olha Ficou na arezinho Soltou Ih